Olá, que tal? E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vou fazer um vídeo rápido para vocês aqui agora, para informar a vocês a campanha de lançamento promocional do UmiDigi X. Esse aparelho vai ser lançado no dia 26 de agosto, a partir das 4 horas da manhã, horário de Brasília. Então é do dia, na madrugada, de 25 para 26. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, você já pega agora, já adiciona no carrinho do AliExpress, no seu carrinho de compras. E no dia 26, você sendo um dos mil primeiros a realizar a compra, você vai ganhar de graça o novo fone de ouvido deles que eles estão lançando também, que é o U-Pod. Naquele mesmo padrão do Redmi, da Xiaomi, aquele pretinho, discreto, pequenininho aqui, você vai ganhar de graça, se for um dos mil primeiros. Se for um dos 10 mil primeiros, você vai conseguir comprar esse mesmo fone por R$9,99. E no dia do lançamento também, o aparelho agora está custando R$1.000,00. Se você comprar agora, na pré-venda, R$1.000,00, eles vão botar um valor promocional, um desconto extra, nesse dia 26, a partir das 4 horas da manhã. Mas eu não sei qual é o valor, a empresa não me passou, qual vai ser o valor promocional. Então ainda vai ter um desconto antes de você efetuar a compra no dia 26. Esse aparelho UMI DGX, ele é uma cópia fiel, nua e crua do Lenovo Z6 Pro. É idêntico, idêntico. Ele tem uma tela AMOLED de 6.35 polegadas, com desbloqueio de digital direto na tela, câmera frontal de 16 megapixels e traseira tripla de 48 megapixels. Processador Helio P60, bateria de 4.750 mAh, carregamento turbo de 18 watts. Gente, presta bem atenção. Eu não estou aqui falando que o aparelho é bom, que é ótimo, que você pode comprar. As minhas experiências com a UMI foram boas, como no caso, antigamente era a UMI, depois passou a chamar a UMI DGX. Foram boas. Eu tive um problema uma vez com bateria, precisei trocar, mas foram uns aparelhos bem antigos. Isso depois passou, a empresa evoluiu muito, cresceu muito, melhorou muito a sua qualidade também de construção, de acabamento dos aparelhos. E os últimos aí que foram apresentados não apresentaram nenhum tipo de problema crônico, tá? Nenhum problema que não, esse aparelho aqui condenou. Não, aparelhos são bons, roda o Android puro, tem todas as frequências, banda 3, banda 7 ou 4G do Brasil, todo vai pegar. Multidiomas também, português, Brasil, qualquer língua que você quiser, então é bem tranquilo. Não sei se as câmeras vão ser boas, porque isso depende muito de software também, rendimento de bateria, eu preciso receber o aparelho para poder testar. Então, volto a repetir, não estou dizendo que o aparelho é bom, que vale a pena, que é uma excelente opção. Olhando assim a olho nu, comparando preço com configurações, beleza, são bons. Você está no mesmo padrão ali do Redmi Note 7, da Xiaomi, do Xiaomi Mi A3 também é um bom aparelho, mas a gente precisa testar, eu preciso testar. Mas os links todos vão estar aqui embaixo para você participar da campanha. A UmiDigit está fazendo também um sorteio gratuito de 20 smartphones desses, eu vou deixar o link embaixo também. É só você clicar e participar. E não esquece de pegar pelo meu link e já adicionar no carrinho do AliExpress para você aproveitar a campanha do lançamento, caso você queira realmente comprar o aparelho, tá bom? Foi isso então, galera. Deixe aquele like no vídeo, que ajuda bastante. Se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha para que todo mundo também conheça, tenha acesso, possa pegar essa promoção. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!